nossa cheguei cheguei alô mano cheguei cadê então é quando a negociação já acabou já acabou é perto de um caminhão né é tá beleza peraí que eu acho que o motor opa ah não já vi já vi já vi agora fala baixo o pedro é o do meio exatamente tá fica ligado que eu vou tacar as flechas tá bom bora bora esse pedro vai ver ele não vai nem ver que eu vou tacar as flechas você já foi você já foi foi todo mundo agora vai o pedro tchau tchau pedro dorme um pouquinho e aí e aí a beleza beleza acho que foi todo mundo e aí tá dormindo uma fechadinha para acordar acorda aí eu vacilar bora olha para mim quando eu falo olha para mim vai vai já dá o papo já dá o papo que tá fazendo aqui eu posso pode ali quase o ele vai anda quero vamos vamos não tô com tempo mano bora olha para mim olha para mim dá o capacete bora tira o capacete tira o capacete vai vamos conversar dá o papo aí vai quem que é você não quem é você então você não tá em posição que perguntar nada vamos não é pedro a pedro tá fazendo o que aqui que se monte de maluco que mascarado faz parte da organização né não sei que vai 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 ser pior a próxima a senão vai falar e fala a próxima flecha eu garanto que pode atravessar sua cabeça e bora tá bom faz parte não dessa organização aqui da cidade eu faço o que que você faz na organização eu só eu só faço a escolta as armas é estranho tive informações aí que você faz mais que isso você tá no escalão acima dos soldados é você que manda neles e aí alguém tá mentindo nessa história não 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 garanto que se for você tu tá ferrado meu bom tu já perdeu tu já rodou melhor tu dar o papo na moral pra mim vai eu você manda no soldados não manda? eu mando manda né e essas caixas que que tem aqui? esse armamento armamento deixa eu ver olha só vários fuzis esse aqui não tem nada te passaram a perna olha só metralhadoras e muita munição não é mesmo? iam fazer um estrago aqui na cidade com isso aqui peraí peraí eu não tô vendo pistola eu tô vendo arma pesada vocês iam fazer o que com essas armas pesadas? bom isso daí não sou eu que decido não é você que decide né quem que é? é o Marcos? como é que você sabe desse nome? não sei joguei em verde é ele que decide? eu acho que também não é ele né até porque ele é apenas responsável pela compra e venda de armamento até achei engraçado achei que eu ia encontrar ele aqui mas ele já deve ter ido embora e deixado os capachos dele aí pra fazer o trabalho sujo não é mesmo? é então quem será que organiza? quem será que é o crânio da organização? que passa os planos pra vocês? será que é a Ana? como é que você sabe esse nome? joguei em verde de novo tô com um dia de sorte talvez eu jogue na loteria depois é e aí? vai me ajudar aí ou vai ficar aí me olhando com essa cara de mongoloide? o que você quer? bom você como é um bandido aí da escala um pouquinho mais alto que esses incompetentes aqui que vocês chamam de soldado vou direto a um ponto o que? quero saber onde fica o escritório do Marcos e da Ana isso daí eu não posso falar quero saber aonde fica o escritório do Marcos e da Ana eu não posso falar quero saber aonde fica o escritório do Marcos e da Ana os dois escritórios são separados? vou reformular o que eu estou dizendo eu quero saber onde fica o escritório do Marcos e da Ana podemos conversar agora ou você quer tomar mais algumas flechas? ai caramba ai vamos conversar Ana, humildes? eu posso até chamar uma ambulância pra você ai você tá ligado que eu sei de bastante coisa é você sabe que uma hora ou outra eu vou descobrir mais vale você me ajudar? ou você quer que a sua família seja envolvida nisso também? não, minha família não então é mais fácil você me ajudar tá bom e ai, vai ajudar ou não vai? tá pode começar debaixo? o escritório da Ana eu não preciso nem saber uma hora eu vou descobrir a coisa mais fácil do mundo ela vai se ferrar mas eu quero saber o escritório do Marcos ele que eu quero tá, o escritório do Marcos fica no centro da cidade centro da cidade? é um pédio alto, muito alto? é bom como a organização de vocês não é tão velha na cidade é mais nova suponha que eles estejam utilizando um prédio novo eu conheço um prédio novo que pode ser que seja esse fazer o seguinte fazer o seguinte a partir de hoje você não trabalha mais pra eles como assim? você trabalha pra mim você vai me passar informações de dentro da organização pra mim e se eu não fizer? bom, daí eu posso pegar meu arco e minhas flechas e fazer uma visita pra sua família não, 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 não tá bom, tá bom aí é com você tá se eu dou um tempinho pra você pensar posso dar até amanhã pra você pensar se você falar com alguém do mesmo jeito eu vou atrás da sua família tá tá mais uma coisa ok hoje você não leva esse armamento pra lugar nenhum levanta aí, levanta levanta, bora levanta levanta vai pega todas as metralhadoras que estão ali ai caramba não é macho, suficiente bora, pega tudo tudo vai, bonitinho metralhadora, munição, tudo bonitinho tu vai carregar na mão e vai levar pra organização de vocês bora não, não, não é melhor pega todas as metralhadoras, tudo as balas, tudo, 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 tudo limpa todos os baús, vai rápido te dou 5 segundos pra não tocar uma flecha em você 5 se recarregar e querer me dar um tiro vai tomar uma flechada só tá bom já tá aqui joga todas as munições pra mim joga todas as munições pra mim vai tudo, 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 tudo de munição se tiver tem mais hein não, só tenho isso ai, só tenho isso tem mais tem 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 certeza sim agora me joga todas as metralhadoras tá vamo pera todas vai, todas 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 mudançadas hum bom obrigado pela encomenda a gente se vê amanhã aqui nesse mesmo horário se você não aparecer já sabe o que vai acontecer diz pros seus patrões que agora o problema não é com a polícia é com o arqueiro vermelho que não 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto